Vou caminhando A minha espada é a voz que eu canto Voando leve, leve como um pardal Você me beija, eu me perco no encanto Ali pra vida, fantasia real A esperança é uma marcha de fogo Que faz arder no meu coração Eu canto, eu grito, de novo, de novo Joga pra cima, sigo ela Boa, boa Eu, eu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vou caminhando entre flores e guerras Vou ter lição entre o bem e o mal Um pouco louco entre monstros e feras Sou o cavaleiro do juízo final A esperança é uma marcha de fogo Que faz arder no meu coração Eu canto, eu grito, de novo Joga pra cima A minha espada é a voz que eu canto Voando leve, leve como um pardal Você me beija, eu me perco no encanto Olhe pra vida, fantasia real A esperança é uma marcha de fogo Que faz arder no meu coração Eu canto, eu grito, de novo Prepara, joga, atira, cadê você? Eu, eu, eu Ei, 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 ai, 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 ai Ei, 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 ai, anima Si, 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 si Galope vem, galope vai E o mundo inteiro só me faz A mesma pergunta Nasceu o sol, raiou o dia Por essa roça se deduz Eu quero ver a tua lágrima Brilhante com a luz Pintei o meu dia com as cores do amor Fantasmas e bruxos se atoram pro além E vejo sorrindo palhaços que sabem chorar E usa essa força Prepara, prepara, joga pra cima Vai, vai, vem Responder De onde vinha essa força? Com o amor Eta amor, esse balanço é muito aí Responder Todo mistério da vida pra quê? De onde vinha essa força? Por quê? Galope vem, galope vai E o mundo inteiro só me faz A mesma pergunta Nasceu o sol, raiou o dia Pintei o meu dia com as cores do amor Fantasmas e bruxos se atoram pro além E vejo sorrindo palhaços que sabem chorar E usa essa força no mal No mal, no mal, no mal, no mal Responder Todo mistério da vida pra quê? De onde vinha essa força? Por quê? Porque Se o importante é viver Responder Todo mistério da vida pra quê? De onde vinha essa força? Por quê? Marcelo Pessoa Nora, beijo pra vocês Paulo Vitor Godinho Um abraço, viu?